Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Tranquilo? Estamos aqui para mais uma aula. Deixa eu ver aqui. Os alunos ainda estão entrando, né? Então, nessa aula, pessoal, a gente vai continuar o que a gente estava trabalhando na última aula. Deixa eu pegar aqui o meu livro, né? Então, a gente vai estar trabalhando com o livro, certo? Vamos ver aqui. Já mandei o link lá no grupo, tá? Já mandei o nosso link lá no grupo. Quem estiver no grupo já pode acessar o nosso link. Beleza, pessoal? Para vocês terem acesso a essa aula que a gente está participando. Vamos ver aqui os alunos, tá? Na última aula, pessoal, então a gente trabalhou um pouquinho aí com o livro. A gente retomou, né? O celular está ruim de sinal aqui dentro, mas na última aula a gente retomou o conteúdo que a gente estava trabalhando, né? A gente voltou com as aulas através do livro. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Tá meio lento aqui. Pessoal, então assim, enquanto o pessoal vai entrando aí na nossa aula, enquanto o pessoal vai participando, enquanto o pessoal aí vai nos assistindo aí, pessoal, alguns de vocês talvez irão assistir pelo YouTube na sala, certo? Alguns de vocês, então, talvez irão assistir pelo YouTube. No decorrer dessa aula, pessoal, eu já vou avisar agora no começo, tá? Para vocês poderem já ir se programando aí. No comecinho dessa aula aqui, eu já vou falar para vocês que no decorrer da aula eu vou passar algumas atividades, beleza? Então, quem aí for, deixa eu arrumar aqui, quem aí for comecinho dessa aula aqui, então eu vou passar algumas atividades para vocês no decorrer da aula, tá? Então, daí quem for assistindo já vai anotando as atividades que tem para fazer para vocês não ficar por fora de nada, tá, pessoal? Então, não percam nada, ok? Essa aula aí, pessoal, é uma aula importante. está contando a presença de vocês, está contando para vocês aí, tá? Então, se vocês fizerem as atividades e me enviarem, pessoal, mesmo que vocês não conseguirem assistir as aulas ao vivo, a gente vai estar fazendo a contabilidade da presença de vocês, a contabilização da presença, tá bom? Na última aula, pessoal, a gente estava fazendo a aula de número 39. Deixa eu abrir meu link aqui, tá? Na última aula, então, a gente fez a aula de número 39, né? A gente viu, nós vimos ali a questão da internet, né, pessoal? O que é a internet, como que a internet surgiu, né? A gente, deixa eu, vamos até relembrar aqui. Tá, a gente viu aqui, então, algumas imagens aqui, né? Eu mostrei para vocês algumas imagens, algumas coisas sobre a internet, beleza? Então, a gente conheceu, né, viu como a internet surgiu, até a gente vai dar uma relembrada nisso daí, para a gente poder continuar o nosso... continuar a nossa aula, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, a gente viu na aula passada que a internet surgiu lá nos Estados Unidos, beleza? Então, a gente... Eu mostrei para vocês, né? Vamos ver aqui, ó. Surgimento da internet. Então, a gente viu, pessoal, que a internet surgiu lá nos Estados Unidos, né? Olha aqui, ó. Tem umas imagens bem antigas, pessoal. Olha essas imagens aqui. Olha como que eram os primeiros computadores, pessoal. Então, era muito antigo, tá? Era muito diferente do que a gente tem hoje em dia. Olha aqui, ó. Computadores nasceram na Filadelfia, em 1946. Os seletores dizem que o primeiro computador eletrônico pesava 30 toneladas. Olha isso! Foi construída sobre uma estrutura metálica de 2 metros de 75 centímetros e ocupava uma área de um ginásio esportivo. Pessoal, vocês têm noção disso? Hoje em dia, pessoal, nós temos um celular, nós temos um notebook. Então, para vocês verem a dimensão. Quantos computadores eram gigantes? Ocupavam um ginásio esportivo. Meu Deus, pessoal. Quantos computadores? Quantos mil, milhões de computadores cabem hoje se você for colocar dentro de um ginásio, né? Então, é muita coisa, certo? E pesava cerca de 30 toneladas. Meu Deus, era enorme, tá, pessoal? Então, a gente viu isso daí na aula passada, beleza? Quem não assistiu, pessoal, o vídeo está aqui no YouTube. Pesquisa aí no nosso canal aí, tá? Está como aula de informática, sexta-feira, 13h30, tá, pessoal? Que é o horário da aula de vocês. Então, pesquisa aqui no YouTube. Está aqui a nossa aula. Está nesse canal, beleza? E assiste, pessoal. Que foi uma aula interessante, onde a gente aprendeu bastante sobre a história da internet, o surgimento da internet, como ela chegou no Brasil, beleza? Então, quem não assistiu, corre lá, assiste, pessoal, porque realmente vale a pena. É conteúdo legal, tá? Vai lá e assiste, beleza? Pessoal, então, só para a gente dar uma recapitulada. A internet, ela surgiu nos Estados Unidos, certo? Então, a internet surgiu lá nos Estados Unidos, lá, beleza? Então, primeira vez no mundo que se ouve que alguém mexeu na internet foi nos Estados Unidos, durante a Guerra Fria, tá, pessoal? A gente dá uma recapitulada. Durante a Guerra Fria, eles criaram a internet com o intuito de poder transferir informações de um computador para o outro, tá? De uma forma rápida e segura, beleza? Então, eles utilizaram esse mecanismo, tá, pessoal? Esse... Essa questão da internet, né? Isso aí foi por volta de 1960, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Então, aqui, ó, ele vai falar para nós aqui. Quer ver? Eu tinha pegado aqui. Tá? Que os primeiros computadores, então, eles surgiram bem antes da internet, né, pessoal? Olha aqui, ó, se nós pegarmos aqui em cima, ó, então, ele até vai ter uma história sobre a Guerra Fria, né? Então, vamos ver se a gente consegue pegar. Olha aqui, ó, os computadores, pessoal, olha aqui, ó, a ARPANET, que a gente viu. Professor, o que que é a ARPANET, pessoal? Volta no vídeo lá e assiste, olha aqui, ó. Tem uma historiezinha aqui, ó, que foi a primeira rede de computadores interligados entre si. Então, era... Pessoal, então, a gente trabalhou tudo isso aí na aula passada, tá? Então, volta lá e assiste. Os computadores, eles tiveram uma ligação... Olha aqui, olha essa imagem, pessoal, durante a Guerra Fria. Olha essa imagem aqui, quero ver se vocês conseguem vê-la direito, tá? A Guerra Fria era uma guerra de influência, tá, pessoal? Então, olha aqui, ó, o pessoal usava, porque eles tinham menos armas, né? Eles não usavam armamento, né, pessoal? Então, isso aqui é uma imagem muito bacana, tá? A União Soviética, Estados Unidos, né? Hoje em dia, a Rússia, tá? Então, a gente trabalhou sobre isso daí, tá? A Guerra Fria, então, foi uma das culpadas aí pela criação da internet, podemos dizer assim, né? Que foi por conta dela que os Estados Unidos teve a grande ideia ali de criar um dispositivo de informações e transferências de dados, tá? Que aí eles conseguiram criar a... Conseguiram criar aí a internet, beleza? Então, a internet chegou no Brasil por volta de 1990, 1995. Porém, nessa data, só quem podia ter acesso à internet, quem podia ter acesso aos computadores ainda, tá, pessoal? Era o pessoal do exército, né? Os militares e algumas universidades ali, mais próximo de 1995, ali, algumas universidades ali também tiveram o apoio aí do governo e puderam estar fazendo uso da internet, beleza, pessoal? Então, foi mais ou menos assim que a internet foi chegando ao Brasil. Por volta do ano de 2000 ali, pessoal, mais ou menos no ano de 2000, a internet, ela passa a ser, tá, uma rede mais pública. Então, quem tivesse condições financeiras de ter um computador em sua casa, poderia, tá, tranquilamente poderia... Contratar um serviço de internet, beleza? Então, daí veio vários modelos de serviços de internet, tá, pessoal? Veio os acessos discados, os acessos de medição simples, a DSL, tá? Que a gente viu tudo isso na aula passada. Então, nessa aula, pessoal, o que a gente vai fazer? Nessa aula, eu vou falar pra vocês, ó, página 180, tá? Página 180. Nessa aula, o que nós vamos trabalhar? Eu vou passar pra vocês, nessa aula, as conexões sem linha telefônica, tá? Na aula passada, a gente viu a conexão com linha telefônica, tá? Que eram os acessos discados ali, tá, pessoal? E nessa aula, a gente vai ver a internet parte 2, página 180, a aula de número 140, tá? Que a gente vai ver os tipos de internet que foram evoluindo, né? Desde a primeira rede de computadores ali, desde a primeira internet, tá? Até o acesso que a gente tem hoje, beleza, pessoal? Então, a gente vai conhecer isso daí, beleza? Aqui, ó, eu vou ir mostrando pra vocês. O primeiro acesso aqui que a gente vai ver é o acesso... É... O acesso Airads, tá? Vamos ver aqui. Pessoal, eu vou ir utilizando o Google, porque assim, ó... Se vocês tiverem aí, o computador de vocês aí, vai ficar muito mais fácil. Se não, eu vou mostrando slides, alguma coisa assim. Vocês, às vezes, não vão conseguir me acompanhar, porque vocês não vão conseguir ver a mesma imagem, tá? Então, você vai poder ver aqui, tá? E vai poder ver aí no seu computador. Pessoal, como que funciona o acesso Airads? Pessoal, o acesso Airads, pessoal, é uma rede sem fio. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui no que o livro diz, ó. O acesso Airads, ou muito conhecido, tá, pessoal? Hoje em dia, a gente conhece muito pelo nome Wi-Fi, beleza? Hoje em dia, a gente conhece aí pelo nome Wi-Fi. Por quê, professor? Pessoal, ficou aí de uma forma mais simples, né, de você falar, tá? Então, hoje em dia, onde você vai, tem internet. Primeira coisa, você chega num lugar, né, você já pega teu celular. Já olha lá teu celular. Daí você olha lá a internet. Daí você pergunta pro cara, assim, deixa eu olhar aqui, ó. Você pergunta pro cara, assim, Ah, cara, podia me passar a senha do Wi-Fi, né? Daí o cara já passa a senha do Wi-Fi. Hoje em dia, as pessoas não chegam mais na sua casa, né, e perguntam outra coisa. Eles chegam e perguntam qual a senha do Wi-Fi, né? Então, pessoal, a internet hoje globalizou muito, né? Onde você vai no mundo, tá? Onde você vai, existe aí o bendito Wi-Fi. Então, o acesso ao Wi-Fi transmite transição de dados, tá? Transmissão de dados por radiofrequência. O que é radiofrequência, pessoal? São ondas de rádio, tá? Então, a gente, são ondas que a gente não vê. Porém, elas estão passando por nós a todos os momentos, tá? A todo momento estão passando ondas de rádio por nós, tá bom, pessoal? E essas ondas de rádio aí, elas se interligam do roteador até o nosso equipamento. Seja ele um notebook, um celular, um tablet, beleza? Ó, transmitida por meio de um roteador, tá? Quem não sabe, um roteador é um aparelhinho assim, tá, pessoal? Só tem outros modelos, olha, de roteadores, tá? Mas, enfim, é um aparelhinho. Normalmente, ele tem... O meu lá em casa, que é mais antigo, eu tenho uma antena só. Eu tenho um lá em casa muito parecido com esse daqui, porém, com uma antena somente. Ó, igualzinho esse aqui eu tenho lá em casa, tá bom? Que ele é bem mais antiguinho, né? No meu, faz anos que eu tenho lá em casa. Hoje em dia, já existem roteadores muito potentes, muito fortes, que tem aí, olha aqui, olha esse aqui, por exemplo, ó. Esse aqui tem quatro antenas, então, assim, um roteador muito mais potente, muito mais forte, tem um alcance muito maior de transmissão de dados, né? Tá? Então, como é que o roteador, ele funciona, pessoal? Pra vocês entenderem. Como que ele funciona? Tá? Ele recebe informações, tá, pessoal? Seja, se você usa aí na tua casa, internet via rádio, que é aquela que tem anteninha em cima, a gente já vai conhecer daqui a pouquinho ela. Se você usa a internet por fibra ótica, enfim. Ela recebe informações através de um cabo. Deixa eu ver se tem um roteador virado aqui, ó. Tá? Esse aqui não é um roteadorzinho. Tá? Aqui, ó. Então, pessoal, esse aqui é a parte de trás de um roteador, tá? Normalmente, esse aqui é um roteador mais simples, tá? Tem roteadores que tem muito mais aqui, tá? Então, normalmente, aqui, ó, tá? Aqui tem as entradas do roteador, ó. Normalmente, aqui é o cabo de energia. Nesse azul, pessoal, é onde, normalmente, a gente coloca o cabo que vem lá da rede, tá? Se vem lá do teu, da tua antena via rádio, se vem da fibra ótica, enfim, de onde seja, tá? Normalmente, a gente coloca ele aqui. Claro, professor, pode ser em outro local? Pessoal, eu não vou entrar em dados aqui de configuração e de roteador pra você, porém, existem, sim, outras maneiras de nós colocarmos em outras entradas aqui, se, por exemplo, essa daqui queimar, tá bom? Porque pode acontecer. Tá? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui pra vocês, mas, se vocês quiserem, a gente faz uma aula só sobre configuração de roteador, tá, pessoal? Se vocês quiserem, é só vocês me avisarem que a gente faz uma aula aí sobre configuração de roteador. É, pessoal, e aqui são os acessos, olha, aqui pode sair um cabo aqui que vai pra um computador, pode sair que vai pra outro, pra outro e pra outro, tá? Se você vai usar somente o Wi-Fi, só coloca o cabo aqui da internet que vem lá da tua rede e que ele já vai funcionar perfeitamente, tá, pessoal? Se você não tem um computador de mesa, não tem nada que utiliza cabo, esses outros aqui ficam sozinhos ali, vazios, sem nada, beleza? Então, o roteador, ele transforma essa internet que vem lá, que desce lá do cabo, lá que vem lá da tua casa, certo? Ele transforma em sinal de radiofrequência. Então, esse sinal, o seu celular, o seu notebook, o seu tablet, consegue captar. Então, você vai conseguir conectar aí diversos tipos de dispositivos, tá, pessoal? Você não vai conseguir conectar somente um celular, somente um computador, somente um tablet. Você vai conseguir vários aí, beleza? Então, você, claro, você consegue colocar uma senha, então, pra não ter aquele problema de várias pessoas, né, que você não quer que acesse, tenha um acesso. Por exemplo, lá em casa, eu mudo cada pouco a senha do Wi-Fi, porque o meu pai e minha mãe, eles têm o costume de chegar a gente lá em casa, eles passam a senha. Quando vê, todos os vizinhos têm a senha do Wi-Fi, daí o que acaba acontecendo? Se você quer assistir um filme, quer fazer alguma coisa assim, a internet está muito lenta, tá, pessoal? Então, eu acabo, às vezes, mudando a senha do Wi-Fi lá em casa pra não acontecer isso, tá? Impressoras, tá? Tudo isso aí pode ser conectado. Olha aqui, ó. Para ter acesso à conexão Wi-Fi, precisa estar dentro da área de abrangência de um ponto de acesso, tá? Que é conhecida, que é conhecida como Hot Stop. Pessoal, então, o que que é esse Hot Spot? Pessoal, então, assim, ó. A internet, pessoal, ele, o roteador, desculpa, ele tem um limite, tá? Quando você compra um roteador, por isso que tem roteadores com uma antena, tem roteadores com duas, com quatro, tá? Eles abrangem um determinado local, tá, pessoal? Normalmente, um roteador aí comumzinho, como o meu, ele consegue abranger em uma área de uns 70 metros. Tá? Agora, se você já tem um roteador, claro, também vai depender muito, pessoal, daquela questão de paredes, vidros, interferências que possam acontecer, né? Então, pode acontecer do roteador ele ter um sinal bem reduzido, né, pessoal? Pode ser bem menos aí o tempo que ele vai, a distância que ele vai jogar o sinal dele. Mas, normalmente, é essa distância aí, tá? Roteadores maiores, 150 metros, 200 metros, tá? Isso eu estou falando de roteadores padrões para casas, tá, pessoal? Existem roteadores bem maiores, tá? Por exemplo, vamos ver se vocês lembram, aqui na praça, teve o ano passado ali o Natal, teve as festas de Natal ali na praça, certo? Ali na praça, quem chegasse ali tinha o Wi-Fi livre, tá? Uma empresa foi lá, instalou o Wi-Fi lá e o Wi-Fi era livre, né? Mas, para isso, eles instalaram um roteador muito maior em um ponto alto. Por que em um ponto alto, professor? Porque, assim, pessoal, ele é radiofrequência, então ele joga o sinal para baixo, tá, pessoal? Ele joga o sinal para baixo. Então, quanto mais alto o seu roteador estiver, mais sinal, assim, ele vai conseguir jogar. Mais longe vai ir o sinal dele. Por exemplo, na minha casa, eu uso um roteador no forro, tá? Eu coloquei ele dentro de uma caixinha de sapatos, certo? Com um trampo ali, certinho. Só coloquei aí, deixei as anteninhas dele para fora, fiz um recorte, ficou bem legal, tá? E eu deixei ele em cima no forro da casa. Então, ele consegue abranger todo lá, pega do outro lado da rua lá e tudo mais. E um roteador antigo, simples, básico, tá? Então, bem simples. Tem pessoas que, às vezes, colocam um roteador lá com quatro antenas e colocam o roteador no chão. O roteador fica no chão. Daí o cara fala assim, poxa, o roteador não pega longe, não sei o quê, é ruim. Então, pessoal, às vezes a gente tem que cuidar dessa questão aí de aonde o roteador está, tá? Aonde você colocou ele, porque pode ser que aconteça aí de ele não ficar legal, tá, pessoal? A rede WireLs é uma rede sem fio que pode ser acessada a qualquer momento, desde que o local onde esteja com o seu notebook disponibiliza esse tipo de acesso. Você precisa de uma senha, tá? Então, se você colocar a senha. Hoje podemos encontrar redes sem fios em universidades, aeroportos, hotéis, ranchonetes, empresas, tá? Hoje em dia, pessoal, uma coisa que está muito em alta, que o pessoal faz, eu acho muito bacana, tá? Eles colocam para fazer check-in, tá? Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Normalmente o pessoal está utilizando aparelhos para fazer check-in, eu acho isso muito legal, tá? Isso acaba divulgando, né, pessoal? É um aparelhinho básico aqui, tá? Que você adapta ele lá no roteador e você configura a sua página, a sua empresa, enfim, lá da onde você quer que a pessoa caia. A pessoa tem que fazer um check-in lá para poder liberar o Wi-Fi. Então, isso é muito bacana, o pessoal que inventou isso, tá? Algumas empresas deixam realmente o Wi-Fi liberado, tá? Se você vai em grandes centros. Por exemplo, se você vai em praias, tá? Normalmente nas praias o Wi-Fi é liberado. Se você vai no shopping, normalmente no shopping tem o Wi-Fi liberado, tá? Claro, aqui a gente não tem isso, né? Mas se você já foi numa cidade grande, alguma coisa assim, você já deve ter percebido isso, tá? Pessoal, normalmente nos locais assim o Wi-Fi é liberado, beleza? Olha aqui, ó. É bem provável que você encontre várias redes sem fio por diversos locais, mas isso não significa que você poderá se conectar a todas elas. Pois muito provavelmente elas irão solicitar uma senha, né? E só quem tem essa senha poderá se beneficiar do serviço. Então, às vezes a gente coloca uma senha lá no Wi-Fi. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui legal. Tá? Olha aqui, ó. Normalmente, né? Quando você vai, você entra lá, tá? Ele vai pedir uma senha pra você, tá? Pessoal, você vai conectar lá o teu celular, teu notebook, enfim. Tá? Ele vai pedir uma senha, né? Então, você vai fazer toda a configuração, tá? O meu roteador é TP-Link, então a área de acesso que eu tenho pra mim configurar uma senha, ela é basicamente assim, ó. Tá? Se o de vocês for assim também. Então, vocês vão conseguir trabalhar bem facilmente. Nossa, qualquer pessoa consegue mudar a senha, tá? Pessoal, do roteador. Só vem o wireless circuit. Daí vai ter as informações aqui, ó. Tá? O nome do roteador e tal. Claro, isso aqui você pode colocar em português, tá? Se for algum outro roteador, também não é muito difícil, tá? Pessoal, a configuração de roteador é bem fácil. Tá? Se vocês quiserem fazer alguma coisa do tipo e tiver alguma dificuldade, vocês podem me chamar, beleza? Então, o nosso primeiro tipo de acesso foi o acesso Wi-Fi, tá? Pessoal, o mais conhecido aí como Wi-Fi. O acesso wireless, beleza? Agora, o próximo acesso é o acesso ADHOC. Olha aqui, ó. Como que é esse sinal? Vamos ver o que o livro fala? A rede ADHOC é uma rede de conexão sem fio que disponibiliza a utilização de um ponto de acesso comum aos computadores conectados. De modo que todos os dispositivos de rede funcionam como um roteador. Pessoal, pra vocês entenderem de uma forma simples, tá? Uma forma bem simples. Esse ADHOC, sabe quando você tem internet no teu celular? Você vai lá, contrata lá, você coloca crédito no teu celular e você tem internet. Certo? Vai lá, coloca internet no crédito e você tem internet. Aí, teu amigo descobre que você tem internet no celular. Ele vem e fala, ô cara, liga o roteador aí, ô ô, liga o roteador aí pra mim. Poxa, liga aí o roteador pra mim usar também, tá? Isso aí, o que ele está fazendo é ligando o ponto de acesso ADHOC, tá? Então, esse ponto de acesso ADHOC, pessoal... Tá? Esse ponto de acesso ADHOC, ele permite... Oi, Amanda. Então, esse ponto, pessoal, ADHOC... Deixa eu só ajudar a Amanda aqui, que ela está tentando entrar aqui. Esperar a Amanda entrar aqui pra gente poder... Pra ela poder participar da nossa aula também, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo ajudar ela aqui pelo WhatsApp. Aqui, ó, o tom. Conseguindo me ouvir agora, Amanda? Sim. Beleza, então. Então, Amanda, a gente está lá na página 180 do livro, tá? Se você quiser acompanhar. A gente está falando sobre a segunda parte ali da história da internet, tá bom? Caso você queira nos acompanhar, tá bom? Pode abrir o seu livro lá junto com nós, tá bom? Então, Amanda, a gente está trabalhando o seguinte. Eu estou falando com você sobre os tipos de acesso à internet que a gente tem aí, tá? Os modelos de acesso à internet. A gente acabou de falar do acesso Wi-Fi, né? Que é o mais conhecido de todos. Que, normalmente, a gente chega na casa de uma pessoa e a gente pede a senha do Wi-Fi. Então, eu falei sobre o acesso Wi-Fi, tá bom? Agora, nós estamos falando sobre o acesso ADHOC. Esse aqui, ó. Que eu escrevi aqui, ó. Tá bom? Esse acesso aqui, tá bom? ADHOC. Pode? Tá aqui também, tá? O acesso ADHOC, tá? Pra gente dar uma resumida, pra Amanda também entender. Pra Amanda também atender. O acesso ADHOC. É quando você coloca... Deixa eu ver um jeito simples de vocês entenderem. Sabe quando você coloca internet no teu celular? Você vai lá, coloca crédito no teu celular. Você tem internet. Meu Deus, eu coloco crédito. Agora eu tenho internet. Tá? Daí você tem internet no teu celular. Então, daí você tá lá mexendo na internet. Chega teu amigo e fala assim, cara, liga a internet aí. Ô, ô. Liga a internet, né? Eu queria falar aqui, ó. Eu queria mexer no meu WhatsApp. Eu queria mexer no meu Facebook. Sabe? Você tem internet. Daí teu amigo chega lá e pede pra você ligar o roteador do celular. Quando você liga o roteador do celular, automaticamente você tá ligando essa internet aqui, ó. A-D-H-O-C, pessoal. É essa internet aqui que você está ligando, tá? Como assim, professor? Pessoal, essa internet aqui, esse nome de internet aqui, é a internet que faz com que qualquer tipo de dispositivo, desde que esse dispositivo tenha essa configuração, ele se transforme em um roteador. Então, hoje em dia, basicamente todos os celulares, caso você tenha internet, eles conseguem se transformar em um roteador, certo? Então, você consegue fazer com que seu celular se transforme em um roteador, beleza? Então, você vai ter aí a sua própria rede, né? Wi-Fi, vamos dizer assim, né? Você consegue fazer com que seu celular se transforme em um roteador e assim deixar os seus amigos felizes com a sua internet, tá? Todo mundo fica feliz, você fica feliz. Seus amigos ficam mais felizes ainda porque estão usando a sua internet, tá? Depois, pessoal, tem outro tipo de internet. Essa daqui, ela já está saindo de linha, que é a internet via rádio. Como que a internet... Olha essa imagenzinha aqui, define muito bem. Deixa eu colocar para lá de cá. Como que a internet via rádio, pessoal? Ela funciona assim, ó. Tá? Olha essa imagem aqui, que bacana, tá? Essa imagem que eu cliquei aqui. A internet via rádio, normalmente, o que acontece? Tem uma antena grande lá, normalmente, essa antena, ela fica em locais altos, tá? Aqui em Santo Antônio, normalmente, tem antenas interiores, né? Que tem locais mais altos, tipo Serro Negro, locais assim, tem antenas de internet. Correto? Tá? E essas antenas, pessoal, elas jogam sinais, tá? Elas ficam jogando sinais o tempo todo, tá? Elas ficam jogando sinais para as casas. Nas casas, existem pequenas anteninhas. Olha aqui, ó. Tem uma anteninha aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. Tem outra anteninha aqui, tem outra aqui, ó. Cada casa tem uma anteninha. Lá na minha casa ainda, a internet é por via rádio, tá? Lá ainda nós não temos internet fibra ótica, tá? Então, é claro, já passa a rede fibra ótica, mas eu, porque já uso faz muito tempo a mesma internet, não, acabei não mudando, tá, pessoal? Tem ainda a mesma internet via rádio lá em casa. A internet via rádio, pessoal, ela é uma internet assim que ela durou muito tempo no mercado. Tu passava nas frentes das casas, as pessoas das casas tinham uma anteninha lá com a internet via rádio, tá? Aquela anteninha lá conectando na internet, beleza? Tu passava na frente das casas, quase sempre tinha as anteninhas de internet em cima das casas. Porém, pessoal, a internet via rádio, ela dava bastante problema, principalmente quando o tempo tava nublado ou chuvoso, tá? Normalmente a gente já falava, né? Começou o tempo ficar, o tempo começou a nublar pra chover, a gente já falava, meu Deus, vou ficar sem internet. A internet vai cair, a internet vai, não vai funcionar. Normalmente era a primeira coisa que a gente pensava, né? A internet, bah, fiquei sem internet. Então, por quê? Porque era um sinal jogado, né? A antena lá no alto lá jogava o sinal e o sinal tinha que chegar até na sua casa, tá? O sinal tinha que chegar de alguma maneira na sua casa. E se o tempo estava nublado, estava chuvoso, tinha muita interrupção, né? O tempo mesmo tava interrompendo ali de você conseguir ter o acesso ali da sua antena com a antena lá do provedor de internet, do cara que é dono, é da antena lá, beleza? Então você tinha problemas de conseguir a conexão. Outro problema que acontece muito é dessa imagem aqui, ó, daquela anterior que a gente estava, olha aqui, ó. De ter árvores na frente, pessoal, isso daqui atrapalha muito, 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 muito. Se tiver uma árvore na frente, sua internet vai ficar muito ruim, às vezes não vai nem pegar, tá? Então o que que acontece? Às vezes o cara vai lá e instala a tua internet lá, mas naquele momento que ele instala, ela não tem nenhuma árvore lá, certo? Naquele momento que ele instala, não tem nenhuma internet lá. A internet lá não está tendo interrupção nenhuma, não tem nada na frente. Só que aí com o passar do tempo, as árvores elas crescem. Então pode ser que tinha uma arvorezinha pequena lá, a árvore não interrompia em nada, e essa árvore cresceu. Então, quando essa árvore chegar ao ponto de estar na frente da antena, já era sua internet, tá? Sua internet vai ficar ruim, vai ficar lenta, às vezes não vai nem pegar, tá? Então, a internet, ela é bem problemática, tá, pessoal? Se tiver essa internet aqui, a via rádio, ela é bem problemática se tiver alguma coisa na frente dela, tá? Ela acaba não funcionando direito, tá, pessoal? Então, a internet via rádio, ela foi substituída justamente por isso, né? Porque ela tinha bastante problemas aí de conexão, tá? O tempo estava ruim e não funcionava. Tinha uma árvore e não funcionava. O vizinho construiu uma casa de dois pisos lá do lado da minha e a antena ficou tampada e não funcionava. Então a internet não ficou legal, tá? Qualquer coisa que tinha na frente atrapalhava e às vezes não era uma coisa nem sua, né? Então, ficava meio chato, às vezes, chegando o teu vizinho e falava, poxa, tu podia cortar aquela árvore lá pra mim, né? Ou deixa eu cortar porque não está legal, está atrapalhando, tá, pessoal? Então, a internet via rádio é assim. Depois da internet via rádio, depois da internet via rádio, pessoal, surgiu agora, né? Por último, que é a que estão utilizando bastante aí. Nosso livro não vai falar, mas é a internet por fibra... Tá? Por fibra ótica. Beleza? Olha aqui, ó. Como que é a internet por fibra ótica, pessoal? Olha aqui, que bacana. Essa internet por fibra ótica, olha aqui, ó. Tem uma imagenzinha que resume, mas não ficou muito visível. Tá? Mas, enfim, pra vocês entenderem. Sai uma internet lá, sai um cabo da internet lá da antena, lá do rapaz, lá do dono, lá da internet. Por exemplo, você vai aqui nessa idade que você contrata um pacote de internet. Aí lá desse local, pessoal, sai um cabo. E esse cabo, ele é responsável pela distribuição da internet, tá? E como que vem esse cabo, professor? Esse cabo, pessoal, ele vem, tá? Esse cabo, ele vem através da rede de energia ali, que ela vem junto nos postes de energia elétrica, tá? Tá, pessoal? Então, vem junto ali, você às vezes acaba nem... Se tu passar na frente de um poste lá e olhar pra cima lá, se você não for alguém que entenda muito da ação, você nem vai ver a diferença ali aqui, ó. Você nem vai ver a diferença de um cabo de fibra ótica pros outros fios que estão lá, tá? Existe uma diferença? Existe, porém, você, né? Se você não tem o conhecimento, você nem vai conseguir saber, tá, pessoal? Então, eles trepam nos postes lá, instalam e assim eles vão passando, tá? E do lado poste, eles colocam... Colocam lá um... Como eu posso dizer pra vocês, um T, uma extensão que vai até a sua casa, tá? E você consegue ter o acesso à internet na sua casa, tá? Daí, quando entra na sua casa lá, eles conectam daí no seu roteador, tá, pessoal? Daí esse cabo... Deixa eu ver se tinha alguma imagem legal, tá? Daí esse roteador, né? Vai lançar o sinal pra casa toda lá, enfim, tá, pessoal? Então, você vai conseguir ter o acesso de internet na sua casa, tá? Então, a fibra ótica hoje, ela tá se globalizando bastante, tá? Muita gente tá utilizando a fibra ótica por ser mais rápida, mais segura, tá? Principalmente porque se chegar chover ou alguma coisa assim, tá? Você vai continuar tendo internet porque ela não depende de uma transferência de sinal. E sim, ela vem através de cabos. Então, pra você ficar só sem internet, é só se acontecer de um acidente, alguém bater no poste, alguma coisa assim. Senão, você não vai ficar sem internet, pessoal. Então, não vai ter problema aí, beleza? Então, você pode ficar mais tranquilo, tá? Então, essa é a internet por fibra ótica, tá? Bastante pessoas aí utilizam essa daqui. O livro vai falar da internet aqui via satélite. Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Opa! Vamos olhar ela aqui. Aqui, ó. Que também é basicamente parecida. Ela é muito parecida, pessoal, com a via rádio, tá? Ela é basicamente a mesma coisa. Pode ser necessário em qualquer lugar do planeta. Para conectar, necessário ter dois modems. Um para envio de dados, dois para recebimento. Uma antena específica para esse tipo de sinal. Ela é basicamente muito parecida com a antena da via rádio, tá? Essa daqui é uma internet que raramente a gente vai ver, tá? Ela é uma internet um tanto quanto diferente, tá? A gente quase não tem ela aqui. Mas você vai ter uma antena em cima da sua casa. Essa antena, ao contrário da via rádio, tá? Você vai ter que ter dois modems, tá? Olha aqui, ó. Tá? Você vai ter que ter dois modems, né? E um vai lançar sinal e o outro vai receber. Ou seja, um vai mandar as coisas que você está enviando e o outro vai receber as coisas que você está pedindo, tá, pessoal? Então, normalmente, você consegue comprar. E olha aqui, tem até uns videozinhos de como usar a internet via satélite de graça. Então, você vai precisar comprar os equipamentos, né? A antena, os modems, enfim, os cabos, né? Para você poder conectar. Porém, ela é uma internet aí que é um pouco mais lenta também, tá? Então, você vai conseguir também ter aí um acesso à internet por esse modelo aí de internet via satélite. Vamos olhar essa aqui, o IMAX. Essa internet que é show de bola. Pessoal, olha essa internet aqui, o IMAX. Eu acho ela muito legal. Quer ver? Eu vou ler o que está escrito aqui, ó. A conexão IMAX, tá, é uma evolução da tecnologia Wi-Fi. Pessoal, ela é uma evolução do Wi-Fi, tá? A gente, às vezes, nem está preparado para o Wi-Fi direito. Porém, é capaz de cobrir uma cidade inteira com uma taxa de transferência de dados surpreendente. A desvantagem é que a rede pode sofrer interrupções por sinal de alta frequência. Como que funciona a internet Wi-Fi? Pessoal, isso aqui é show de bola, pessoal. Isso daqui, ó, é um tipo de internet que eles colocaram ali na praça quando teve o Natal, tá? O Natal ano passado, não sei se vocês foram ali na praça, mas tinha internet de graça ali para o pessoal, tá? Então, assim, ó. Essa conexão IMAX, ela é uma conexão que ela tem um equipamento parecido com um roteador, tá? Ela é meio parecido com um roteador, mas ela é uma anteninha, tá? Essa anteninha, ela recebe sinal lá da rede, seja por via satélite, tá? Seja por fibra ótica, beleza? Olha aqui, ó, tá? Como se fosse uma anteninha lá, ela recebe sinais, tá, pessoal? E ela tem um alcance muito grande, então. Ela tem, claro, ficar num ponto alto da cidade, aquela vez ali na praça eles colocaram em cima daquele marco que tem lá no meio da praça. Eles colocaram naquele marco lá e ficou enorme, pessoal, o alcance ali. Você podia vir aqui para baixo, aqui, né, da praça aqui para baixo, que ainda você conseguia acessar a internet. Então, a internet ficou muito bacana, tá, pessoal? Alguns grandes centros, tá, como eu já falei antes, se vocês forem, shoppings, praças, se vocês forem na praia, enfim, vocês vão chegar lá e vocês vão ver que vai ter internet lá. Daí vocês ficam olhando para um lado, olhando para o outro, poxa, da onde que está o roteador? Da onde que está vindo essa internet aqui, tá? E, às vezes, a internet grátis lá que você tem para utilizar lá. Então, assim, normalmente as grandes cidades, eles instalam essa internet WiMAX, tá, pessoal? Que ela tem uma capacidade de alcance muito grande, então as pessoas conseguem, turistas e tal, conseguem chegar ali e se conectar, beleza, pessoal? Então, aqui em Santo Antônio ainda não tem, eu não vi, na verdade, aqui. Se eu não me engano, em Beltrão tem, lá onde tem aquele relógio grandão lá em Beltrão. Se eu não me engano, lá tem uma internet WiMAX, se não estou enganado, tá? Mas aqui em Santo Antônio, aqui nas nossas cidades, aqui na região, aqui próximos, aqui, eu não cheguei a ver. Mas bem bacana, pessoal. Deveria ter, né? Seria legal, se imagina colocar lá na praça, lá uma internet WiMAX, né? Seria bem bacana, até pela questão, assim, da divulgação da cidade, né? Poderiam fazer com check-in, na página de Santo Antônio, alguma coisa assim, né? Criar uma página de Santo Antônio, da própria prefeitura, né? E quem acessasse lá, faria check-in dentro da cidade. Então, poxa, estou visitando Santo Antônio. Querendo ou não, divulgaria a cidade. Aqui tem mais umas conexões aqui, vou mostrar uma outra para vocês aqui, para a gente já não... É, conexão e WAP. Ah, tá, apareceu um monte de lavadoras aqui. Pessoal, vocês ainda são bem jovens, vocês não devem ter tido uma conexão com esses celulares aqui, com esses daqui. Provavelmente, vocês não devem ter mexido. Nossa, eu tinha um negócio daqui uma vez. Isso aqui era melhor que uma caixa JBL. Dava um volume, vocês não têm ideia. Provavelmente, vocês nunca mexeram no celular... Nunca mexeram na internet no celular desses daqui, né? Olha só, isso daqui, pessoal. Meu Deus. Tá? Provavelmente, vocês nunca mexeram na internet no celular desses daqui. Eu acabei tendo um celular assim, uma época, né? Eu sou um pouco mais velho que vocês, então... Eu acabei tendo um celular desses daqui. Eu tive um Nokia, tá? Não era desses daqui. Era parecido com esse, porém era da Nokia. Eu tive, acho que, uns dois celulares assim, né? Então, eu acabei tendo... Tendo o privilégio ainda, né? De poder ter mexido nesse tipo aqui de acesso à internet, tá? Que nós chamávamos de acesso WAP. Meu Deus, pessoal. Isso aqui é, na época... Quem tinha um celular que dava acesso WAP, era... Meu Deus, pessoal. Era rico. Tá? Era uma pessoa assim que, nossa... Tinha muito dinheiro. Porque você tinha que colocar créditos. E os seus créditos não duravam nada. Porque era uma internet pesada. Tá? Então, você precisava de um acesso lá. Tá? Pra você poder entrar. E, às vezes... E não... Nossa, se fosse como é hoje em dia... Meu Deus, era muito bom. Mas isso daqui, pessoal, era um tipo de acesso à internet muito antigo. Tá? Era muito antigo, pessoal. Você não conseguia acessar os sites como a gente acessa hoje em dia. Claro, também na época nem tinha redes sociais direito pra você mexer. Mas já existia Facebook, existia outras redes sociais. E você nem... Você conseguia acessar, porém, era de um jeito muito básico, vamos dizer assim. A gente não tinha um acesso como a gente tem hoje, tá? Então, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O app, né? O navegador é o cliente usado por dispositivos móveis como celulares para ter acesso à tecnologia, né? Então, olha aqui como é que era o Wikipedia. Olha aqui como a gente acessava. Tá? Então, você tinha um acesso mais ou menos assim, ó. Nossa, eu lembro quando surgiu esses celulares assim, ó. Era a evolução. Meu Deus, na época, quem tinha um celular dos aqui? Era muito rico. Tá? Porque era muito caro. Então, esse era o acesso, o app. Beleza? Depois do acesso app, pessoal... Tá? Depois do acesso app, surgiu... Começou a surgir as internets 2G. Hoje a gente já tem a internet quase 5G aí, já chegando aí pra nós. Mas nós tínhamos a internet 2G. Tá? Ela era lenta. Realmente, era muito lenta. Tá? Deixa eu ver aqui. Ela era uma internet lenta. Tá, pessoal? Ela era uma internet assim que a gente quase... Quase não conseguia mexer muito, né? Já era melhor que a conexão app? Era melhor porque nessa época aqui... É, aqui, ó. Até vou abrir aqui. Nessa época aqui, pessoal, olha como é que era aqui. A 1G, ela seria a conexão app, tá? A 2G, pessoal, já estava começando a surgir os primeiros celulares digitais. Então, assim, ó. Aqui, olha que legal. Olha essa imagenzinha que show de bola. Então, olha aqui, ó. A internet 2G, ela dava 64kb por segundo. Nossa, era muito lenta, tá, pessoal? Era muito lenta mesmo, né? Você acabava não tendo muita velocidade. E nessa época aqui já estavam surgindo os primeiros celulares digitais. Então, assim... A gente precisava ter uma internet mais rápida e melhor, né? Porque os primeiros celulares digitais já requeriam uma internet melhor. Tá? Deixa eu ver aqui. Olha essa daqui. Então, aqui, ó. Daí, com isso, pessoal, começou a surgir, tá? A internet 3G. 3G, pessoal, não é antigo. Se vocês forem parar pra pensar, tá? G é de geração, tá, pessoal? 3G, terceira geração, beleza? Se vocês forem parar pra pensar, a internet 3G não é tão antiga. Há algum tempo atrás, aí, a gente ainda mexia muito na internet 3G. Daí da internet 3G, veio a 3G Max, né? Que era um 3G e meio, né? Mas, olha aqui, ó. Ela dava 2.000 KB por segundo. Pessoal, olha a evolução. Deixa eu voltar naquela outra imagem. Isso aqui não tá legal. Isso aqui tá mais bonitinho. Então, olha, pessoal. Olhem a evolução. Ela dava 2 MB. Ou seja, 2.000 KB por segundo, pessoal. 2 MB. Então, nossa, já era uma internet rápida pra época, né? Hoje em dia, 2 MB. Meu Deus, se eu for baixar um aplicativo e aparecer lá que tá baixando 2 MB por segundo... Meu Deus, pessoal. Meu Deus, pessoal. Eu choro, porque a internet tá horrível. Eu ligo pros caras lá da internet e falam... Meu Deus, vem aqui olhar esse negócio que tá muito ruim, tá? Daí vem a internet 4G, tá, pessoal? Que ela lançava 100 por segundo, pessoal, tá? Então, lançava 100 MB por segundo, beleza? Já era nossa. Então, já era 100 MB por segundo. Já era uma internet boa. Bom, a gente ainda usa muito 4G, né? A gente fala, ah, eu tô usando meu 4G aqui. A gente usa muito, né? Hoje em dia, ainda, a internet 4G. Ela é uma internet bem acessível ainda, né? Aqui na nossa região, eu não sei. Eu quase não uso dados móveis, porém... Eu acredito que aqui ainda bastante gente ainda usa 4G, né? Porque pra você acessar o 5G, eu não sei se já tem aqui. Não sei se já tem o 5G aqui na cidade. Se tiver, vocês me falem. Agora, pessoal, aí surgiu... Também não é uma coisa muito nova, não. Surgiu aí há um tempinho atrás, a internet 5G. Pessoal, a internet 5G, ela manda 1 GB por segundo. É uma internet rápida, pessoal. Você consegue fazer... Enviar arquivos, receber arquivos. Você consegue assistir vídeos em HD com a internet 5G. Consegue fazer chamadas de vídeo, tá? Então, assim, é uma internet muito rápida mesmo, tá? Eu não sei se aqui a gente tem já internet 5G. Porém, pessoal, é uma internet muito boa, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de acessarem. Eu acredito que tem que mudar o chip do celular, se você tem um chip 3G. Se você tem um chip mais antigo no seu celular, 3G. Pra você poder acessar o 5G, acredito eu que você precise alterar o chip do seu celular. Pra poder ter esse acesso. Beleza? Mas, assim, é um foguete, tá? Realmente, aqui, ó. Tá? Realmente, é um foguete. Beleza? Agora, eu sei que eles estão tentando... Estão criando. Já deve ter pronto. Deixa eu olhar aqui, ó. Que é a internet 6G. Olha aqui, ó. Já tem a internet 6G, tá? Então, assim, vai ser uma internet muito, muito, muito rápida. Olha, a internet 5G, que ela é de 2019, né? Então, a gente já tá na 2020. Aí, já sei que estão fazendo alguma coisa pra lançar a internet 6G. Eu acredito o seguinte, pessoal. Que daqui a alguns anos, tá? Talvez nem alguns anos, né? Daqui a um tempo aí. As pessoas não vão mais ter acesso à internet, né? Não vão querer mais ter acesso à internet através de Wi-Fi, alguma coicinha com a internet em casa. Meu Deus, professor. Por que que você diz isso? Porque, assim, pessoal. Eu acredito no meu pensamento, tá? Que assim, ó. Deixa eu até deixar essa imagem aqui pra vocês que quiserem irem olhando. Eu acho que é assim, ó. Quando você tem uma internet na sua casa, tá? Você, por exemplo. Você tem lá uma na tua casa, internet 10 mega, roteador, tudo bonitinho lá. Só que você tá limitado o acesso à sua casa. Se você ir na casa de um amigo seu e lá não tiver internet, vocês ficam todos sem internet. Tá? Então, assim, eu acredito que num tempo aí muito próximo as pessoas não vão mais ter internet em casa. Porque a internet em casa, você se limita ao território onde ela pega. Se ela pega só dentro do seu pátio, se você ir do outro lado da rua não vai funcionar. Se você vai ficar sem internet. Agora, dados móveis. Hoje em dia, o pessoal pega até no interior. Se você for aí em qualquer lugar. Principalmente em grandes centros aí, cidades maiores. Você já tem aí, você já consegue aí em qualquer lugar ter acesso à internet. Então, tá ficando uma coisa assim muito bacana, tá, pessoal? Você consegue aí acessar a internet de qualquer lugar. Normalmente, quando a gente sai viajar, vai pra algum lugar. A gente coloca crédito no celular. Por quê? Pra gente poder ter internet no caminho. Pra gente poder parar nos locais e ter internet. Pra poder postar fotos nas redes sociais e tudo mais. Então, a internet, pessoal, ela está... Tá bom, pessoal? Ela está assim. Como é que eu posso dizer pra vocês? Ela está evoluindo muito. Eu acredito que daqui a algum tempo as pessoas não vão ter mais internet em casa. As pessoas vão ter internet somente através de dados móveis. Eu acredito nisso, pessoal. Eu acho que daqui a algum tempo a gente não vai ter mais em casa. A internet 4G, pessoal, que eu estava falando pra vocês, tá? Ela surgiu ali junto com o Windows 8, tá? Quando saiu o Windows 8 ali, ela surgiu. Então, ela foi mais ou menos em 2010, tá? A internet 5G saiu ano passado junto com o Windows 10. Beleza, pessoal? Então, essa aqui, pessoal, que eu fui mostrando pra vocês aí, era a evolução da internet, tá? Então, eram as evoluções da internet, beleza? O que eu vou pedir pra vocês agora? Na página 182, tá? Na 182, pessoal, eu quero que vocês façam as atividades 1, 2, 3 e 4, tá? Vocês façam as atividades 1, 2, 3 e 4 e me enviem uma foto, beleza? A da página, tá? É uma página só. Vocês podem escrever no próprio livro de vocês, tá bom? Eu quero que vocês me enviem uma foto dessa página aí, feita, tá? Pra mim poder contabilizar a presença de vocês, beleza, pessoal? Então, eu vou pedir pra vocês acessarem aí a internet de vocês e tudo mais, se vocês quiserem pesquisar, beleza? Mas aqui no livro tem tudo. Tudo isso que tem aqui, as atividades, eu expliquei pra vocês, tá? Então, vocês vão estar fazendo as atividades 1, 2, 3 e 4, beleza? Tira uma foto da página e me manda pra mim poder contabilizar a presença de vocês, tá? Como eu já falei, a presença de vocês é dividida em duas. Pela participação aqui na aula, na aula ao vivo, tá? E também pelas atividades propostas, tá, pessoal? Então, é prática, é teórica e prática, tá, pessoal? São divididas em duas partes. Então, eu vou pedir pra vocês fazerem as atividades. Opa, o que a Amanda falou aqui. Página 182, tá? Os exercícios ali do 1 ao 4, beleza? O número 1 fala assim, ó. Tá, o número 1 fala assim, sítios, tipos de conexão sem linha telefônica. Então, são esses tipos de conexões que tem aqui, ó. Começa na página 180, tá? Lá em cima vai ter o subtítulo em conexões sem linha telefônica. Então, o acesso wireless, ADHOC, via rádio, via satélite, WiMAX, WAP. Tá, pessoal? Isso aí tudo vocês podem colocar. Quais são as principais tecnologias 2G? A 2G, pessoal, as principais ali, ó, é a TDMA, CDMA e GSM, beleza? Então, isso ali que vocês vão colocar, tá bom? Explique a tecnologia CDMA, tá? Então, ali vai ter, ó, faz com que a conexão, depois de realizada, seja espalhada pela rede, realizada de uma maneira simultânea para atingir os dados. A tecnologia faz com que cada conexão receba uma codificação diferente. Então, é mais ou menos isso ali que vocês vão colocar. E a última, igual a diferença entre a conexão 3G e 4G. No próprio livro vai falar ali, pessoal, sobre as duas, tá? Então, vocês podem, eu expliquei para vocês, mas vocês podem dar uma lida ali, tá? Sobre as duas conexões, a 3G e a 4G, tá? Vocês podem ler ali e vocês vão ver aí a diferença entre as duas ali. E vocês podem escrever no próprio livro, tá? Escrevam no próprio livro as duas, os dois tipos de conexões ali, tá? No próprio livro vocês podem responder essas atividades. São atividades curtas, bem fáceis. Façam no próprio livro e daí me enviem uma foto aí comprovando o que vocês fizeram, tá, pessoal? Para a gente poder contabilizar aqui, beleza, pessoal? Se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, beleza? Eu vou estar disponível para estar auxiliando vocês, ajudando vocês aí. Se vocês não entenderem alguma coisa, me procurem, me chamem, que eu vou estar auxiliando vocês aí nas atividades, tá bom, pessoal? Então, pessoal, ele já vai encerrar aqui, tá? O Zoom, ele tem um tempo limite aqui para nós, tá? A gente se limita a um tempo que ele tem aqui para a gente gravar a aula, depois ele se encerra, tá? Ele já está encerrando o tempo aqui, falta poucos minutos, né? Então, daí, eu já vou encerrar aqui. Eu vou ficar online no WhatsApp, se vocês tiverem dúvidas, vocês me chamem lá no WhatsApp que eu ajudo vocês, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço a todos vocês, façam as atividades. Quem estiver me assistindo pelo YouTube, então, as atividades são essas ali que eu passei. Façam também e enviem a foto para me contar a presença de vocês, beleza, pessoal? Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até mais. Vou encerrar aqui. Um forte abraço a todos vocês.